Mercado Novo, com Lucas Seixas. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um programa Mercado Novo pela sua Rádio Nacional AM Brasília, com produção de Cleide de Oliveira, trabalhos técnicos do meu Ivan Martins e apresentação comigo, Lucas Seixas. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Hoje eu vou conversar com o professor de artes cênicas do Centro de Ensino Médio 304 na Samavaia, o professor Paulo Z. Boa tarde, professor. Boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Mercado Novo. Obrigado a vocês. O assunto é o projeto Meu Primeiro Filme. Como é que está esse projeto, professor? É, o projeto está acontecendo. Inclusive, nesse exato momento, a gente está filmando, né? O projeto, a gente começou a filmar em outubro, né? São quase 100 sequências, então é aquele batidão de filmagens, né? E o projeto está andando, está caminhando com toda a dificuldade que a gente está tendo, mas a gente está fazendo. Certo. Quem é que está envolvido no projeto, professor? Olha, na verdade, esse projeto, ele foi criado dentro da escola, né? Um pessoal aqui na Samambaia, na escola 304 Samambaia, né? Um projeto que visa inclusão social, né? Então, eu, como sou professor de artes da escola e vi que tinha 2.500 alunos, né? Um material humano muito grande dentro da escola, eu levei esse projeto para a comunidade, para a escola, para que a gente pudesse fazer uma coisa diferente, uma linguagem de cinema, fazer um filme, né? Então, eu reuni alunos, reuni comunidade, fizemos testes. Existem pessoas que estão na produção, que também é da comunidade, que são alunos, né? Então, a gente fez teste, fizemos a oficina durante 6, 7 meses, né? De oficinas, né? E agora, a gente, a partir do final do ano, né? Que passou, outubro, novembro, a gente começou a filmar. Certo. Toda a comunidade está envolvida, os alunos, como é que está a receptividade por parte dos alunos? Olha, na verdade, muito grande, né? Eu dou aula aqui em Samambaia há 10 anos, né? Eu, quando eu cheguei em Samambaia, eu tinha uma outra visão de Samambaia, né? E hoje, Samambaia mudou muito, né? Muita gente é migrando para Samambaia, vindo de Taguatinga, do Guará, enfim. Então, o que eu reparei aqui é falta de oportunidade para as pessoas aqui dentro. Apesar de ter uma grande gana aqui, a nível cultural, que tem a paixão de Cristo Negro, né? Que é aqui de Samambaia, tem teatro aqui, mas o que faltava, na verdade, era um incentivo a mais, né? Porque a gente tem vários talentos aqui dentro, né? Então, tanto a comunidade, como os alunos, né? Que estão envolvidos, assim, efetivamente no projeto, estão, assim, trabalhando, assim, dando a cabeça, dando sangue, coração. É um projeto filantrópico, ninguém está ganhando nada por isso, né? Mas as pessoas estão, assim, é uma coisa nova, na verdade. A gente para a cidade de Samambaia, né? A gente começa a gravar nas ruas, nesses lugares, o pessoal perguntando o que é isso. Muita gente já sabendo, pô, está rolando um filme aqui em Samambaia. Isso é legal. Agora, cinema dizem que é uma arte cara. Como é que isso é resolvido, professor? É, ó, o cinema é caro por causa da película, né? E dos profissionais que você tem que captar, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos filmando em digital, né? Para que depois a gente possa transformar isso para película. Agora, isso é... Tem um custo que é caríssimo, né? Foi até bom você perguntar, fazer essa pergunta. A gente tem trabalhado aqui com parcerias, né? Então, alguns empresários aqui de Samambaia e amigos têm, assim, colocado um dinheiro pouco. Ou, de repente, uma ajuda logística, né? Uma loja, enfim. Agora, a gente está com dificuldade do patrocínio, que a gente, na verdade, não tem um patrocínio. Para a gente transformar isso, para fazer uma edição, uma finalização e fazer... Para cinema, a gente precisa, no mínimo, de 60 mil reais, né? Então, a gente está correndo atrás de patrocínio. Alguém que realmente banque isso, né? Porque apoio de alguns empresários, ajudando aqui e ali, apoio logístico, a gente com certeza está tendo. Agora, a gente está fazendo, assim... Eu, na verdade, eu não estou esperando dinheiro. Eu estou fazendo e as coisas estão acontecendo. Porque só assim você é visto, né? Não adianta você botar todas as coisas no papel, né? Você tem que ter a prática. Se você não tiver a prática, né? Mas é caro. O cinema é muito caro, com toda dificuldade. Então, você imagina, para fazer um filme com um custo razoável aqui no Brasil, é difícil. Imagine você fazer com um custo zero. Praticamente, um custo zero que ainda estamos fazendo, né? Mas, para finalizar, para conseguir transformar essa película, a gente vai precisar, com certeza, de um patrocínio. Certo. E o patrocínio tem aquelas leis, né? Leis do audiovisual, o leis de incentivo... O ANE, né? Existem aquelas leis. E até porque a gente começou numa fase muito ruim, que foi de transição de governo, né? Houve a mudança de governo, enfim, ministros, secretários mudaram. Então, a gente vai voltar agora, nesse mês de janeiro, né? Levando projetos para a Secretaria da Educação, para o Ministério da Educação, para ver se a gente consegue captar o recurso necessário para que a gente possa finalizar o filme, né? Agora, professor, o objetivo principal é ensinar arte, né? Ensinar cinema, enfim, fazer essa descoberta, né? É, na verdade, a gente está aprendendo com todo mundo, todo mundo está aprendendo. Porque a gente tem aqui crianças de 4 anos e nós temos pessoas de 70 anos no filme, né? A comunidade, alunos, enfim. Então, cada um com a sua bagagem tem juntado essa bagagem de cada um e a gente tem feito. Então, não é porque eu sou professor de teatro e não sei de tudo, não. Então, as pessoas têm me ajudado. É uma troca de bagagem, né? E eu estou muito satisfeito com esse trabalho que eu estou fazendo aqui, né? Então, na verdade, a gente está ensinando a arte em uma linguagem nova. Nova, para eles, não é mais, né? Porque eles já estão acostumados com a câmera. Mas, para as pessoas, a comunidade que estão olhando agora com outro olhar, que até então, quando eu entrei com um projeto, me chamaram de maluco. Você é doido? Você não vai conseguir fazer isso? E nós já estamos, já filmamos aí, já filmamos já quase 18 sequências, né? Certo. E ainda falta muita coisa? Ah, falta mesmo. A gente, são 200 quilômetros, acho que nós andamos até agora uns 30 quilômetros. É muita coisa. Até porque você precisa da disponibilidade de algumas pessoas, né? Então, por exemplo, a câmera é uma pessoa que entrou no projeto, que nos cedeu a câmera, o microfone, alguns alunos, algumas pessoas trabalham, eu trabalho, né? Então, para você, por exemplo, hoje, agora, que nós estamos filmando, a gente teve que fazer, assim, movimentar Deus e o mundo para estar todo mundo aqui, né? Então, nós tivemos, inclusive, um ator que está aqui agora, ele teve que doar sangue de manhã, né? Para pegar uma folga para poder estar aqui filmando, né? Então, com toda essa dificuldade, a gente tem conseguido fazer. Isso é a adaptação do brasileiro, né? A adaptabilidade do brasileiro. É, ainda bem, né? Ainda bem que nós somos brasileiros, tem aquele jeitinho, aquela rebolada, né? Posso dizer? E a gente consegue fazer, né? O objetivo é fazer, e nós vamos fazer, independente se tiver recurso ou não tiver recurso, né? Qual é a história? Ele é do roteirista Geraldo Lessa Rabelo, e conta a história, é um romance. É um romance que pode acontecer, que acontece aqui em Samambá, que podia acontecer no Guará, em Paris, em Nova Iorque, em qualquer lugar. Não é um documentário, nem uma história piedra sobre violência na periferia. Porque violência tem em todo lugar do mundo, né? Então, a história é um romance, ela se passa, o núcleo da história é uma escola, né? É periférico 304 porque a história se passa na periferia da escola, né? Em volta da escola. Então, são histórias de alunos, de famílias. Então, a personagem principal, ela é uma atriz, quer fazer teatro. Ela tá fazendo uma peça chamada Salomé, e de repente ela conhece um rapaz, né? Que saiu da casa de detenção. Eles se apaixonam, e ela descobre no meio do filme que ele é o assassino do irmão dela. Né? Então, aí começa o pico do filme, né? O pai dela quer matar ele, então... É um romance com outras pintadas. Existe tráfico de drogas, mas existe também o lado bom do sonho. Existe um personagem que sonha um dia ser alguma coisa, fazer uma faculdade. Então, a gente trabalha com todos os sonhos, na verdade, né? É uma história normal, que pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Professor Paulo Zê, muito obrigado pela participação. Parabéns pelo projeto. Ok. Sucesso aí no filme. Tá legal. Volta lá para as filmagens. Tá certo. Um abraço. Obrigado. Professor Paulo Zê é professor de artes cênicas do Centro de Ensino Médio, da 304, em Samambaia. Esteve conversando conosco aqui sobre o projeto Meu Primeiro Filme, onde 2.500 alunos do Centro de Ensino estão envolvidos, diretamente ou indiretamente, nesse trabalho da criação de um filme em Samambaia, com história elaborada lá, com ambientação por lá e com todas as dificuldades que existem para fazer um filme no Brasil. E ainda mais um filme desse tipo, com recursos, enfim, o pessoal aí que tá batalhando para aprender e produzir ao mesmo tempo. Essa, com certeza, é uma iniciativa louvável e uma iniciativa que demonstra aí a capacidade de empreendedorismo do professor e dos alunos do Distrito Federal. A nossa conversa de hoje aqui, no programa Mercado Novo. Mercado Novo. Novas ideias e bons negócios. Mercado Novo. Com Lucas Seixas.